Pois é, olha só que legal, hoje tem festa, a festa dos professores aqui na escola, é escola nova né, a escola Maria Vânia tá aqui ó, aliás tá concorrido hoje aqui, tem muita moto, olha só Epa, muita gente tá chegando aí, tá, olha só, está entrando né Tá aqui ó, escola de ensino fundamental Maria Vânia Farias Linhares, educar é a nossa meta Bacana, vamos entrar, vamos ver o que que tá acontecendo aqui nessa festa É a festa dos professores, tem aqui inclusive um mural aqui com algumas fotos né, tem aqui Opa, é a formiguinha aqui, olha só que interessante, a formiguinha aqui pulando corda né Sejam bem-vindos, tá aqui ó, está escrito né, aliás tem umas de formiguinhas aqui também brincando né Ó o passarinho, a borboleta, alô quem é que está aqui, é o prefeito Francisco Chagas, ó caralho Aqui tem a foto né, da grande professora, olha só, que dá um nome para a escola né Olha só que interessante, escola professora Maria Vânia Farias Linhares, tá aqui ó Olha só, professora Maria Vânia Farias Linhares né, Francisco das Chagas Aguiarra É o prefeito municipal e aqui é Edneide Rodrigues Rocha, secretária de educação Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo, aliás olha o mural aqui interessante né, bonito aqui com as fotos aqui dos professores né É professor de educação física, é professor de matemática, é professor de geografia, é professor de história Professor de biologia, é professor de, epa, de física, tem professor aqui de natação, de teatro Tem professor de todas as qualidades, olha só, Maria Vânia, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo com a festa Olha só, parabéns né, quem fez esse mural, fantástico hein É pra lá, é pra lá que a gente vai, olha só, vamos lá, vamos chegando Aliás a lua hoje tá incrível né, lua cheia Lógico que essa câmera aqui do celular não tá pegando direito né, o detalhe né Olha só como a escola é linda hein Tem uma moça chegando agora, tem um... Boa noite professor Eliomar, tudo bem? Boa noite, vamos lá, vamos ver como é que tá aqui Aqui tem a cantina hein, vai ter jantar hoje aqui ó, olha só a cantina Vamos lá, vamos ver, olha só Boa noite, estamos entrando aqui ó Secretaria de Educação Governo Municipal Opa, vamos entrando hein Boa noite, boa noite, posso entrar? Obrigado, dá licença Olha só que linda hein, que tá bacana o cenário aqui Boa noite, boa noite Eu tô entrando, boa noite E agora, dando o céu menor dentro da nossa sala de aula Com certeza nossos alunos estão aprendendo mais, estão se dedicando mais Porque vocês professores é o nosso sol E esse tema sugestivo para o ano de 2019 Foi um tema que trouxe cores vibrantes como neon Porque são cores que contagiam, que uniam Assim também como o nosso astro rei e sol Então verão noventa, os anos noventa aí chegando Como diz, que nunca saiu de moda Que está e representa também a educação, a arte de ensinar Porque o professor pode chegar à tecnologia Pode chegar ao que chegar Mas o professor, ele nunca sai de moda Porque ele tem o sentimento, tem na alma aquele ardor de conduzir melhor o ser humano Parabéns professores Foi feito com carinho Vamos curtir a noite Temos muitos brindes para vocês Um delicioso jantar Muita dança ao vivo E lembrando que todo esse evento está sendo divulgado Que é o governo municipal Uma pessoa do nosso amigo Ednei Que está aqui presente Bom de ver Blogueiro Vocês podem curtir depois O Eric Carvalho Que também está aqui fazendo cobertura E tudo isso Para que vocês se sintam felizes Motivados A continuar essa árvore missão Então fizemos com todo carinho Curtam essa noite Porque a noite é uma criança Tá bom? Então vamos que vamos No nosso verão 90 Obrigado Ednei de Rocha A nossa secretária de educação E a festa é de vocês professores Neste momento gostaria de trazer Também para dar as boas-vindas E declarar Iniciada a grande festa dos professores Com vocês o prefeito Francisco da Chagas O Ganarinho Boa noite professor Boa noite professora É com prazer Essa reunião aqui Essa festa foi pensada E bem pensada Para a nossa secretária aqui Para todos vocês E a gente desde já Estamos parabenizando A todos os professores do campo Porque a gente está vendo O frutos que está sendo colhido E com certeza 2019 A gente tem um fruto Bem aceito Na nossa educação aqui Professor Doniel Então meu agradecimento Em você e toda a comitiva Aqui da CREG 6 Que está aqui Homenageando aqui Nós Vocês professores da nossa cidade De Nocuba Então minha palavra Estão de gratidão De agradecimento E com certeza Nós vamos ter um ano de sucesso Que é a força desses nossos professores Governadores Governadores Diretores Para a nossa educação De Nocuba Diveja Essa festa de todos nós E boa festa a todos Obrigado pessoal Muito bem Muito bem Só mais uma vez Agradecendo a presença Nos nossos amigos da CREG 6 Que vieram prestigiar Sejam bem vindos Aproveitem Junto com os nossos professores Profissionais de atuação Do nosso município A festa de atuação Começando Agradecendo aqui O pessoal da nossa organização Nosso DJ E neste momento Eu gostaria de pedir A secretária E o prefeito Que se posicione Juntamente com os nossos professores E convidados Porque nós temos agora A príssima apresentação Nós vamos apreciar A apresentação de abertura Com os alunos Aqui da escola Da escola Fibriã Maria Tônia Paes Vilares Que tem como diretora Dona Sérgio E a todos os professores Da rua municipal Nós vamos Neste momento Trazer a abertura Com esta linda apresentação Das nossas crianças Do coreógrafo Professor Messias Eu esqueço Eu gostaria de daria a Bom, bom Obrigado.